bom dia gente bom dia amor tudo bem bom dia amada gente seguinte começando mais um vlog olha essa parte que bonita hoje a gente vai ter um passeio diferente em que a gente vai fazer hoje gasta vamos na melhor sorveteria coreana do bom retiro algumas semanas atrás a gente foi lá nessa sorveteria aí eu postei tudo cheguei em casa a sorveteria me mandou uma mensagem falou que viu que eu estava lá e me fez um convite para a gente poder ir lá experimentar umas coisas novas para vocês já estamos indo lá agora e eu estou ansioso fica aqui no bom retiro em são paulo a liberdade é o bairro japonês bom retiro é como se fosse o bairro coreano e tem diferença né da cultura e principalmente na alimentação culinária na culinária porque a gente achava que era igual para fazer um vídeo de comidas coreana provando sim mesmo é isso é isso aí é a mais nova artista mas não vai ficar então para o nosso time chegamos aqui pensa no calor a gente já tava acabando de falar isso agora nós tô com minhas beira a suada aqui tá aí já falou aqui ai gente olha que bonitinha a roupinha dela coisa bem fresca que fofinha hoje eu vim para a gente fazer a abertura do ano novo a entrada a gente vai encontrar com o Fê agora que a gente marcou com ele 11 e-mail detalhe o restaurante nem abriu abriu meio-dia mas a gente quis pegar o primeiro horário para ficar quietinho né calminha assim sem muita muvuca no nosso ouvido e no de vocês né que a qualidade do áudio interfere para caramba aquele dia que a gente tava com esse cofre aquelas gasguita ficaram falando atrás na hora que eu fui editar gente que ódio que eu fiquei delas e já chegamos aqui dá um efe encontrou com a gente agora são 11 e 54 11 54 ainda não abriu a gente veio no mercado aqui para ver se a gente consegue encontrar alguma coisa para comer que eu tô com fome achou muita fome que raio é isso nossa e já tá pronto para comer tá cozido assim passada e aí a gente vai ver se a gente acha alguma coisa aqui porque lá é sorveteria né aí eu quero pegar alguma coisa salgada antes para forrar o bi o bucho olha isso sim de frente tem marca que será que não tem gente essa aqui é a padaria daqui né feio salgados coreanos eu acho que vou pegar esse aqui ó de salsiça ou salsiça não nossa cabeça de um pique stick cheese dog é de pique isso aqui é pão cebola milho queijo eu só não pego esse aqui com milho que me solta aí eu não tá podendo eu não tô podendo me soltar aqui entendeu pois é então acho que eu pedi isso aqui mesmo e o que falou é um docinho né que ele tem a tradição agridoso até pizza na cadeia do sul eles colocam açúcar é agora mostra natalina chocado e você fez uma brusqueta você vai comer alguma coisa eu vou pegar o que papo aí vocês permitam quem tá o que é é um chico e onde paga não que você pega e vai embora eu falei tem que pagar eu falei onde paga já chegamos aqui estamos escolhendo é uma infinita primeira possibilidade de escolha galera a gente já tem uns 10 minutos aqui tentando decidir o que a gente vai pegar cores e sabores e modelo é esse aqui é só um cardápiozinho reduzido do que que tem aí você anotou aí que a gente vai pedir deixa eu ler aqui para galera pelo português snow bubble de morango um de acho chá de achúcha honey bread em gel me que isso e chame em jome e chame um ron pan hazuki aí sabe o que tá gravando tá gravando Olá boa tarde gostaria de fazer seu pedido isso aqui é bom é macarrão com sorvete eu nunca tinha provado macarrão com sorvete então muito menos mas eu provei isso aqui é maravilhoso aí aqui tem um vários sabores chocolate cookie ovo maltine muito bom da outra vez eu peguei um de ovo maltine bom demais aí hoje eu acho que vou pegar de menta com chocolate que é isso aqui parece que tá bem bom também já chegou tudo que pedimos agora para saber o que que é o que vai ser jogo duro honey bread aqui tem aqueles peixinhos recheados com feijão doce e esse aqui é chocolate muito bem bom bom né um bom ó é bom ó é E aí o alianchi de anticipation é um que eu quero ter uma cabeça é feijão purinho será o melhor é aquele já eu não consigo machigar também de comida não é ó esse aqui é um chá cítrico É uma recipe originária do leste asiático Tem um gostinho parecido com um blend de limão siciliano e cangerida Hum, que delícia Aí tem que mexer aqui embaixo Nossa, é bem bom É? Eu falei que não ia dar a sede Nossa, é bem gostoso Agora o peixe me dá uma colada só Já bebe agora Gostou, Christian? Aproveitou? Adorei, gente Bom, né? É gostoso Ele é... Ah, é gostoso? É bom É refrescante Tem gosto de hortelana Esse é o snow cup de hortumalti Congelado, ela falou, lembra? Congelado Ele é bem... Pera, eu tô tentando não identificar Ele é gostoso, só que ele é bem levinho Aonde que você vai com o seu, Felice? O futuro Agora que eu reparei O do futuro É o Robocop Cara, o sorvete é sorvete de creme É bom Eita, vai ter uma coisa Eita como come E aí, Jacan? Provado? Maravilhoso Tipo, ele é gostosinho, mas ele é bem levinho, sabe? Ele é bem leve Mais leve que uma coelhinha Acabou comigo, né? É bom É bom, né? É top, eu vou colher assim, é bem lindo, tia Bom, gente Bom, né? Uhum É Bem levinho, né? Bem gostoso É, isso é gostoso mesmo Esse aqui é o que eu mais tô ansioso É o smoothie de morango, né? Com bolinha de lixia aqui embaixo, ó Vocês estão vendo isso? Bubble de lixia Será que mistura tudo ou é só? Bota e chupa Meu, o Cris tá debulhando Não, debulhando tudo E o Cris fala tudo Nossa, que delicioso Bom? Uhum Nossa, muito bom É muito bom Ele é meio... Hum Não é muito doce E tá equilibrado Nossa, é muito bom É muito bom Melhor até agora É bem gostoso Bom, né? Próximo é esse aqui Que é o... Honey Bread Honey Bread É um pãozinho com chantilly em cima Isso aqui é... Lasca de... Lasca de... Esqueci o nome Amêndoas 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 com mel Embaixo disso tem uma massinha de mochi Tá pegando aí, Fai, certinho não O Cris só tá debulhando aí no fundo Não adianta fazer um, o Cris aparecendo por mim Não, tá assim A tela aqui atrás fica maior Aqui é só um resumo Filha, tá pegando tudo Não, o Cris não adianta que você ir pra ela Você tá sendo um pego Comendo o tempo todo Gente, será que dá pra me acordar depois? Aqui é só um preview Aqui atrás mostra tudo como tá Ah, gente, ela veio aqui disfarçando Hummm Nossa, muito bom Muito bom Uhum E que ela desliga depois de um minuto Nossa, amei O pão é muito gostoso Uhum Esse aqui eu beijaria de novo também Nossa Muito bom, né? Maluco Acorda, menino Agora O próximo, galera Esse aqui é o Snowfall de manga Já derreteu aqui um pouquinho, ó A gente tava provando as outras coisas E vem com uma geleia de manga também, ó Nossa, esse é maravilhoso Hummm Nossa, que delícia Nossa, gente, que delícia O dia foi Nossa, muito bom E tá bom Muito bom Esse aqui eu beijaria mais esse É gostoso, né? Esse aqui é muito pro verão, né, gente? É Pra encerrar, esse aqui é o macarrão De menta com chocolate Da outra vez que eu vim aqui eu pedi de ovo maltine Tava delicioso Ih, Pedro Hummm É bom, mas me lembrou muito o Trident Trident? É, o teu gulizamento é forte, então É bom É bom Um diário Pegou o canal dele Ui Eita Nossa, tá meio quente Quase quebrou a canção, ó Vamos fazer um edit Vamos fazer um edit E aí, mas é bom É bem bom, a massa é um pouco doce Não é... Não, acho que tem mel Parece que tem, né? Pode ir? A massa é doce A massa é doce, né? É, é bem bom E aí, a massa é doce